Olá galera, olha que gatinho extremamente agressivo Sim galera, mas essa agressividade é um comportamento predatório Observe que a medida que o rato tenta lutar com ele, mais ele defere golpes nesse rato Os gatos por excelência são predatórios inatos Isso quer dizer que eles já nascem com esse comportamento E o melhor disso tudo é que o seu irmãozinho ao seu lado não está nem aí Galera, o comportamento predatório existe em todos os animais dessa espécie, os felinos Mas esse comportamento é o mais acentuado de indivíduo para indivíduo Com a domesticação dos gatos, eles foram diminuindo Esse instinto predatório não se torna tão proeminente Mas no caso desse gatinho, ele está mostrando que ele tem muito drive Isso significa que ele está disposto a provar que os gatos ainda reina no mundo que rodeia as nossas casas A aproximação dos gatos para conosco, nos seres humanos foi em função disso Os grandes celeiros que armazenavam bastante roedores E isso trouxeram esses animais para perto do ser humano Um momento desse eu vou fazer um vídeo que fala só sobre essas questões da aproximação do gato Às nossas residências O que trouxe os gatos para próximo da gente Mas galera, é bom lembrar que hoje em dia os gatos por serem alimentados Foram perdendo esse tipo de instinto Ou melhor, foi diminuindo esse tipo de instinto Mas é muito bonito, é muito interessante ver como esse gatinho Ele aflora esse comportamento de caça predatório Sabemos que o comportamento predatório está em espreitar, perseguir, apreender, matar e comer O comportamento predatório precisa ter todas essas etapas Para configurar que esse animal está exercendo o comportamento de caça galera Mas esse gato é o gato raiz Então vamos chamar esse gatinho de gato raiz Até os próximos vídeos e até lá galera